Erva mate, árvore símbolo do Rio Grande do Sul e com muita história em suas raízes. Tudo começa no século XV. Os indígenas guaranis que viviam na América do Sul acreditavam que a erva era capaz de curar doenças. Através de um ritual místico chamado de Kaá, mantido até hoje, eles evocavam vitalidade, força e saúde. Aliás, a ciência comprova. A erva mate faz bem para o corpo e para a mente. No século XVI, os indígenas tiveram contato com os europeus e a folha verde se espalhou pelo mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, é muito consumida como chimarrão, cuia, bomba, mate e a chaleira chiando. Uma tradição que começou com os nativos, passou pelos quilombolas, pelos agricultores familiares e se transformou em uma excelente opção de desenvolvimento econômico. Uma planta que une história, tradição, economia e os amigos nas rodas de chimarrão. Por isso, com a iniciativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado e da Secretaria da Cultura, o Sistema Sociocultural e Econômico da Erva Mate torna-se o primeiro patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Uma conquista dos povos indígenas, dos quilombolas, dos agricultores familiares, da cultura e do Estado. Erva Mate, um patrimônio do Rio Grande do Sul.